Olá gente, então hoje vou estar mostrando para vocês como que está o amadurecimento do grão do clone P1 e também do A1, então peço a vocês que se inscreve no canal, curte e compartilha olha aqui ó, o A1, o P2, lado esquerdo A1, lado direito P2 eu vou cruzar a carreira toda aqui para vocês terem noção de como que está já está bem amarelo, acredite que nos próximos dias se der aquela pancadinha de chuva e ficar pelo menos mais uns 5 dias nublado, esse tom de amarelo já vai ficar bem envermelhado já, porque mês de maio se inicia né, a colheita, olha alguns pés já estão bem vermelhinhos né, esse P1 ele sempre é assim ó, ele fica por igual pessoal, dificilmente você topar um pé que está maduro e o outro está verde né, o A1 ele tem uns Pé que já amadurece uns dias antes né, outros fica meio amarelo ainda olha, é um clone que pesa muito, tá, a média aqui foi de 45, tá, o secador de 160, tanto do A1 como do P1 pesou bem, olha, aqui bate fácil, 16 litros aí por pé né, lógico vai ter pé que vai ter 16 litros, mas outros vai ter menos né se segurar a média aí de 10 litros por pé, vai ser uma boa produção, até porque este ano de 2022 né, que vai ser colhido ainda não é um ano de safra recorde né, a safra recorde aqui foi 2021, 2023 estamos esperando a safra recorde que pode quebrar ainda mais porque foi colhido em 2021 né, dando um peso aí de, um peso não, dando uma média de 16 litros por pé é, o peso não foi tão, porque a média dele lá no secador foi de de 43 sacas né, de 160 estamos aguardando em uma, é, para 2023 ter uma média de 47 né, isso tudo vai depender da, da adubação da lavoura né, o clima principalmente as chuvas regulares né, tudo isso, para ter aquela combinação perfeita no final então vocês podem estar vendo aí, como que foi a, a carreira né, bem amarela a única carreira aqui que tá mais verde né, é o P2 e o LB1 deixa eu ficar a favor do sol aqui, aqui tá vendo, tá bem verde ainda o LB1 o P2 também tá bem verde ainda, mas é aquilo, se chover melhora né, já vai tá bem vermelhinho para poder, já começar a colher então, até a próxima galera, se inscreve, curte e compartilha valeu, tchau tchau